ae agora sim não teve a pausa não tem mais a mãozinha do som a gente tá mostrando de um modo diferente agora o pessoal de casa não entende nada não ficar sem entender vocês não fez a menor diferença tenho certeza absoluta gente bem-vindos para o spoiler que vocês esperam tanto e a gente tem calma não é só o que a gente mostrou a gente tem mais coisas em muitas novidades só deve estar já mostrou tudo os podem dar a gente mostrou um monte de coisa né não sabia que mostrar o acontestando não esqueça não é utilização automática então a partir das 4 horas servidor fecha não vai poder jogar por um pouquinho de tempo só ele vai ter um monte de coisa nova né e bota coisa nova né vamos para o bloco um então você é um aventureiro nunca te vi antes prazer em conhecê-lo ela nunca me viu antes a tá essa é a parte que a gente atua você quer a novidade você quer a novidade depois a gente não fizemos perceberam né já vai explicar quem é gente vamos lá vai boa com então o sombra nossa visão do helicóptero câmera eu acho muito legal não é muito legal muito não conseguem acessar umas coisas que a gente vê ela do helicóptero do comandante a milton é legal finalmente 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 com dois calabouços né por enquanto são dois que a gente também já espanhol né sim é verdade só para oficializar então se você não viu os spoilers do fim de semana dois calabouços um campo e aumenta do nível máximo aumente para o 65 não tinha certeza vai ter vai ter isso aí e aí o bloco 2 bloco 2 raposa raposa do mundo cara que coisa mais linda o pessoal tá chegando aí né não sei eu falei isso lá eu achei bem legal gente eu já tinha falado eu falei né não eu respondo para essas coisas eu achei que a minha era minha montaria preferida mas essa versão azul eu achei que ficou incrível a qual que tem uma cisma com azul ela gosta de azul ficou muito legal ela gosta de tudo que é cor na verdade é ele mas eles são umas coisas temáticas assim né dá pra ver que tem ligação com alguma coisa chegando pois é sem querer pelo menos segue um padrão assim eu gosto gosto ou é tudo coisa nossa cabeça é agora é tudo uma grande conspiração na verdade de alguém acordou lá fora vou fazer uma raposa azul não tem problema o bloco 3 agora sim vocês não viram isso que isso lona conjunto visual novo para todos os personagens calma da loja da loja bonito desse jeito mas tá assim nossa conjunto vitoriano duas cores para todos os personagens caramba que mudou só um detalhe mais fracos na cor predominante é mesmo olha essa rena caramba pela primeira vez na vida a rena tá mais vestida que todos os anos mas ainda tá mais vestida mas aquela roupa da novela das seis assim a ela é que é sempre novela de época esse é uma novela lá que era nossa pode crer olha que linda um monte mas é que eu tava tentando lembrar uma tinha uma menina de cabelo colorido vou lembrar gente vou falar que ela tá tá eu acho que eu sei que é um negócio meio é então é verdade meu pedacinho de chão meu pedacinho de chão olha só eu assisti um capítulo falei nossa que coisa é essa mas então eu achei parecido sabia me lembrou nossa é verdade uma coisa bem fantasia assim é mentira não é seu nome colorido vitoriano ó não gostei cinta liga por que ela existe porque ela é muito sexy eu não sei o que que é cinta liga cinta liga tinha que ser esse negócio que ela tá usando na perna ai bobinho e aí e aí então por isso que foi a primeira vez a rena tá mais vestida que outros personagens a gente tá charmosa para de reclamar então é a gente é livre pra usar a cinta liga que ela quiser entendeu e não é chato só ficar sentado aí fazer alguma coisa é bem mais legal mas a gente tá fazendo coisa a gente tá fazendo atuação atuação 10 a gente tá fazendo as suas indiretas a gente tá fazendo coisas aqui vocês não viram que ousada gente que ousada né que é que saindo daqui a gente vai ver só pois é e aí tem recado recado acabou é então só de conteúdo por enquanto é isso vocês vão poder ver amanhã a gente vai mostrar tudo né pessoal fala a gente mostra tudo não a gente vai mostrar alguma coisa né então tem evento tem muito evento exatamente os detalhes os detalhes ficam os tópicos dos detalhes isso aí exato é um bom lugar para ficar os detalhes o que que é agora o que que é o recado é sobre uma turma que vai fazer stream de ramon é verdade amanhã amanhã do barulho a gente não vai aparecer gente vai estar descansando é a gente não vai porque a gente vai ver as quatro da manhã e aí a gente não vai mas aí a gente confia no pessoal do sol de players né e quem vai vir marinho que mais mais um marinho é o sol de play marinho é o sol de players amanhã às sete horas da noite marinho e convidados da o sol de players a marinha já é de casa ela gosta de transmissão marinho é cabelo novo gente beijo marinho e aí agora os abraços abraços não tem muita gente também eu ia falar que tem pra caramba tem bastante na verdade achei pouco comparado uns dias aí hein o gabriel santos o natinho ribeiro o tiago vinicius quer um abraço do sombra como é que faz aí o sombra te mandou um abraço ele mandou ele queria fazer um monte de coisa quando ele vai fazer essas coisas o vídeo demora pra sair então a gente só tá avisando que ele te mandou um abraço um monte de idéia mas ele tá ali bravo com a gente o joão matheus pra iris de farias pro danilo sabino pro mario lima guimarães o daniel dan mag silva que é um pra ele e pra namorada rayana um abraço pra todos dois o douglas da luz e o ronnie clake que é da luna um abraço ronnie clake bastante lá da página vejo ele direto lá e um salve e aí tem um salve pro lucas morais um salve aí e o evander macedo que é um hello da isandra ela tá sempre em alguma né aí não pareceu de novo não é mesmo é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade de frente com a cortar aí né quem sabe é verdade é verdade olha um hello pra você é verdade é verdade é verdade é verdade não vamos falar nada não gostou não sei tem mais coisas pra falar perdi vai de novo sombra eu tô perdida com essas vozes a gente não sabe de onde sai sai dali sai daqui ela vem dos cantos já vai embora tem demônios por toda parte tome cuidado demônios por toda parte aqui na level up tem bastante a gente vai subir pra continuar matando eles a gente tem coisa que testar matando leões por dia e demônios por dia a gente pode contar de quem era essa voz não e aí eu faço o que né quando eles falam isso vai andar longe meu coração mandou dizer que é a igne a gente é a dublagem dessa segunda doida lá né doida muito legal que pega fogo uns negócios muito loucos tem como beleza fechou fiquem ligados mano tem só as 4 da manhã a gente avisa lá quando tiver aberto servidores no facebook e todos os detalhes eu aviso quando for fechado também tópico no fórum todos os detalhes no tópico no fórum exato tudo lá certo um beijo beijo gente tchau 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 tchau